Não sei, mas ela não chega a ser preta. Bom, essas aqui são, né? É, pretinha. Essa é preta, ó. Aqui. Ó o cachorro. Ó lá. Vou ficar lá. Ó lá. Pedra preta, ó. Caramba, tá difícil achar a continha hoje. Só não sei se pedra vai colar. Cola sim, deixa ela secar bem. Aqui, ó. Tem uma branca aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá bom. Ó. 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 Amém. 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 Amém.